Muita tensão durante a ordem de reintegração de posse na fazenda Buriti em Cidrolândia. Os indígenas foram resistentes e o conflito acabou em tragédia. Veja na reportagem de Oswaldo Nóbrega, Chico Gomes e Osni Miranda. Tiros e bombas de gás. A fazenda Buriti no município de Cidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, virou campo de guerra. De um lado, índios da etnia terena. Do outro, policiais determinados a cumprir o mandado de reintegração de posse da propriedade invadida há duas semanas. O comboio da polícia chegou à região no início da manhã e o principal trajeto para chegar à fazenda foi bloqueado. Essa estrada dá acesso à fazenda Buriti. Daqui até lá são quase 10 quilômetros. Mas nós não podemos passar daqui, porque os policiais federais bloquearam o caminho. Nossa equipe conseguiu se aproximar da área de conflito por um caminho alternativo. De longe, era possível ver a fumaça e a correria dos índios que foram retirados da fazenda invadida. Os indígenas enfrentaram a tropa de choque com pedras e pedaços de pau. A polícia respondeu com bombas de gás. Nesse momento, nossa equipe ficou entre os índios e a tropa de choque. Fomos usados como barreira de proteção à comunidade terena. Mostra para o Brasil o que está acontecendo. Mostra. Aqui, ó. Mostra para o governo. O governo vai ficar com vergonha. É isso que ele faz. É isso que o governo quer. Vamos lá, vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Vem, esse aqui, ó. Esse aqui que vocês querem. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai, grava aí, grava aí. Nesse momento, o clima é muito tenso aqui na região. Os índios exigem que a gente se aproxime dos policiais. É um momento muito difícil. A gente ouve barulhos lá no fundo, lá na área. Ali está o pessoal da tropa de choque que não deixa ninguém passar. Alguns índios já foram retirados. Houve um confronto. Eles enfrentaram os policiais com pedaços de pau, pedras. E o clima é muito tenso aqui. Vem mais, vem mais. O gás é muito forte. Prejudica a respiração. E os olhos. Nosso repórter cinematográfico foi atingido na cabeça por uma bala de borracha. Acertou? Acertou? Acertou. Acertou? Ok? Vai, grava aí. Neste momento, alguma coisa acertou a cabeça do nosso repórter cinematográfico, Osney Miranda. É muito tenso aqui na região, muita fumaça. Pessoas se feriram. Outras foram presas. O índio Osiel Gabriel, de 36 anos, morreu no confronto. Tenso. Só tenso. Porque os índios agora não saem mais. Eu fui falar com o delegado. Falei, delegado não afasta. Já veio o policial atirando para cima. É um momento tenso para todos os envolvidos, mas a gente está aqui realmente para que a justiça seja cumprida, a ordem judicial seja cumprida, sem que ninguém saia com a sua integridade abalada. Os índios montaram o acampamento ao lado da sede da propriedade. Os policiais disseram que quando chegaram aqui, para cumprir o mandado de reintegração de posse, a casa estava totalmente em chamas. Em momento de trégua, os indígenas permitiram a passagem da equipe para o outro lado, onde estavam os policiais. E fomos orientados a permanecer no local por medida de segurança. Depois de seis horas na área de conflito, nós só conseguimos sair da fazenda, escoltados por policiais federais. Os índios reivindicam a posse de uma área de 17 mil hectares na região. A disputa com os produtores rurais já dura 13 anos. Em 2010, a FUNAI declarou a área como posse permanente dos índios. Porém, as terras não foram demarcadas pelo Ministério da Justiça e nem homologadas pelo governo federal. Em junho do ano passado, a Justiça reconheceu que a área era dos produtores. O dono da fazenda, Ricardo Baixa, lamentou a morte do índio. Já a Famaçu, que representa a classe dos produtores rurais, disse que não vai se pronunciar sobre o caso. E em Brasília, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, lamentou o conflito e declarou que a orientação do governo federal para as forças policiais é que evitem ao máximo o uso da violência nas ordens judiciais. José Eduardo Cardoso afirmou ainda o seguinte, abre aspas, Fecha aspas.